Fala tudo o que eu queria ouvir Me chama de amor mesmo sabendo que não dá em nada Finge que é louca por mim Tô quase acreditando que tá apaixonada Me manda frases decoradas Diz que amo meu perfume que sonha comigo Mas no meio da madrugada Levanta devagar e me deixa na cama iludindo E você mente de verdade, eu acredito de mentira Só me faço de bobo pra te usar Mente de verdade, eu acredito de mentira Que relação é só dar de acabar Mente de verdade, eu acredito de mentira Só me faço de bobo pra te usar Mente de verdade, eu acredito de mentira Que relação é só dar de acabar Fala tudo o que eu queria ouvir Me chama de amor mesmo sabendo que não dá em nada Diz que é louca por mim Tô quase acreditando que tá apaixonada Me manda frases decoradas Diz que amo meu perfume que sonha comigo Mas no meio da madrugada Levanta devagar e me deixa na cama iludindo E você mente de verdade, eu acredito de mentira Só me faço de bobo pra te usar Mente de verdade, eu acredito de mentira Que relação é só dar de acabar Mente de verdade, eu acredito de mentira Só me faço de bobo pra te usar Mente de verdade, eu acredito de mentira Que relação é só dar de acabar E você mente de verdade, eu acredito de mentira Só me faço de bobo pra te usar Mente de verdade, eu acredito de mentira Que relação é só dar de acabar Mente de verdade, eu acredito de mentira Só me faço de bobo pra te usar Mente de verdade, eu acredito de mentira Que relação é só dar de acabar Amém